Rosa! Rosa! Não venha a bufar para cima de mim! Diga, ou não vou chamar? Eu pensava que estava a matar moscas. Não, Rosa... Matar moscas e assim... Não foi isso que eu fiz, eu fiz Rosa! Rosa! Eu estou a me arrepender dos nervos! Quando a Carmo não está, eu não tenho por hábito de rir. Rocha, mas tem de descontrair um bocadinho. Está sempre muito preocupado com a casa, com o trabalho, com a Carmo, com a Carmo, com a Carmo, com a Carmo... Ai, Rosa, Rosinha, Roseta, não seja correta! Eu sou mais de revoluções finas, tipo francesas. Um lema em vez de ser Liberté, Egalité e Fraternité, neste caso é Liberté, Superiorité e Nanaté! E aí eu estou-me a rima sem desnervos! Mãe, desnervos! Estava aqui, com base do meu lúteo. Se calhar saltei uma pequena aerofagia e fui direto ao botão do ligado. Um homem tendo duvidoso em negócios obscuros faz-me sempre tremer as pernas. Mas não sinto as pernas a tremer. Sim! Acaba com isto! Não deixas o homem pôr o carvão na brasa? Já estás a segurar-se? É pá, então... Ô, Rosa! Rosa! Estou a fazer aquele barulho à porta! Rosa! Rosa! É pior que a polícia. Nunca está quando é preciso. Quando chega, já todos se mataram. É o que é! Rosa! Por favor! Será que tu podes ligar esse jogador de pó durante 5 segundos, pelo menos? Para quê? Para ouvir a minha cabeça, os meus pensamentos. Far de bufar, Rosa! Rosa! Rosinha Roseta! Far de dar bufetas! Soldado de cerola que apresenta! Sem roubo! In! Chezak! Mama Sumai! Mama quê? Mama sim, criança! Deve ter sido maluco! Pumba! 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 Bravo! Uma palma para si! Oh, Rosa! Tenho uma coisa para lhe dizer! Nunca lhe disse isto! Mas hoje vou dizer! Saia daqui! A Maria demora muito! A Maria está numa aula de surf e a coisa funciona ao sabor do mar! O sabor do mar? Até me pitaram os ouvidos! Waka waka ué! Waka waka! Waka waka! Por exemplo! E caia para este lado! Ou ué! Ué! Não! Para este lado! Que ainda me dói de outras coisas que eu já fiz! Por exemplo! Desenrola! Não me paga para isto! Não me paga para isto! Não me paga para isto! Ai! Senti agora um pico de febre! Oh! Oh! Ai, nossa! Mocinha Roseta! Havia de ver a sua careta! Eu não consigo, Adriana! Eu nem consigo verbalizar a palavra! Que palavra? Aquela que começa com TRAM! E acaba com balho! Não consigo! A saia não dá-se, Sorodio! É tão potente com o outro lado! Peraí! Peraí! O pé chega mas o resto não consigo! Ai, Sorodio! O que é que você sabe fazer, Sorodio? Vou tentar ajudar! Como assim? Salto! Ai! 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 Com um saltinho deu! Ai! 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 Que TRALHO! Ai! Amiga! Estou morta! Não estou! Não senhora! Infelizmente não está! Olha que eu ainda nem estou em mim! Mas aceita a minha proposta ou não? Calma! Tralha-me assim! Tta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ah! Nãã! Ahahahahahaha! Ahahahahahaha! E não percebi que estava aqui! João! Ai, que desesperada! Rosa, тебя me daqui se faz favor! Até não! Imediatamente! Isso tem carácter de urgência Rosa! Urgência! Então se é urgência tem-me estar depressa! Não é depressa! Mas, ai, Carminho, tenho tanta pena de não acompanhar a Lisboa, mas eu estou assim, praticamente imobilizada. Considere isto um adeus. Adeus, amiga. Eu estou-me a ribazer dos nervos. Olha, eu preferia apanhar uma septicemia.